O documento Jovem Pan está no ar e hoje nós vamos falar da facção criminosa que há mais de 20 décadas atua dentro e fora dos presídios paulistas. Estamos falando do PCC, primeiro comando da capital. A facção tem mais de 30 mil integrantes e é hoje considerada uma das organizações mais perigosas do mundo. Foram oito presidiários com a missão de formar a maior organização criminosa do Brasil. E que ao longo dos anos se tornou a mais poderosa e perigosa da América do Sul. Primeiro comando da capital. A facção mantém um império de violência, negócios e o próprio código penal. As ações da facção ao longo dos anos são marcadas por disputas sangrentas de poder pelo tráfico de drogas. O PCC possui seu próprio estatuto e segue à risca a cartilha do partido. O primeiro comando da capital impõe o estado paralelo do crime em todo o Brasil e no exterior. Desde seu surgimento, os ataques violentos são uma característica da facção, inclusive atentados contra agentes de segurança. O PCC é o maior grupo criminoso do Brasil e América do Sul. O primeiro comando da capital conta com 35 mil membros e uma justiça própria que proíbe matar sem licença. Hoje nós estimamos aí que só o PCC em São Paulo, perdão, o PCC em todo o Brasil, conte aí com algo em torno de 30 mil homens. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Veja, é um exército isso, né? Se a gente for pensar na Polícia Militar de São Paulo, nós vamos falar aí em 90 mil homens. A grande maioria das polícias militares do Brasil, dos estados brasileiros, não contam com 30 mil homens. Desde a sua existência, a facção deixa vítimas e manda recado às autoridades e civis. Como aconteceu há um mês, a Polícia Civil investiga ataques contra quatro agentes de segurança, em menos de 48 horas, na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Dois policiais foram executados a tiros. Os outros conseguiram escapar. A investigação acredita que os crimes seriam ações coordenadas pela facção, Primeiro Comando da Capital. Segundo o promotor do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Ataques contra agentes do Estado só acontecem com ordem superior, ou seja, a mando do crime organizado. Eles atingem indivíduos aí, sejam agentes penitenciários, sejam culinários militares. Já teve, no caso, o assassinato do juiz Machado Dias em 2003, né? Então, são alvos específicos que a facção elenca e ela consegue atingir. Normalmente, são indivíduos que agem com um pouco mais de rigor, não digo que descumprem as normas, mas realmente faz cumprir os regulamentos. E isso, por vezes, aí leva a algum tipo de retaliação por conta da facção. E são atentados como estes que o PCC promove ao longo de mais de 20 décadas e que marcam a existência da facção que age dentro e fora dos presídios paulistas. Outra ação criminosa recente foi em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia, na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Quatro pessoas foram assassinadas por bandidos da facção. Duas das vítimas eram as estudantes brasileiras, Kaline, de 20 anos, e Rani e Jamile, de 18. As jovens foram atingidas por dezenas de tiros quando estavam dentro de um carro. Mais duas pessoas morreram na ação. Osmar Vicente Álvarez, conhecido como Bebeto, e Heili Acevedo, filha do governador de Amambai. O alvo do crime organizado era Bebeto, investigado por ligações com traficantes da cidade e também com o primeiro comando da capital, o que não é aceito pelo PCC. São diversas vertentes que podem levar a essas mortes, né? Seja uma infidelidade ali das facções, seja por ter colaborado com as forças de segurança pública, seja por um desentendimento ali dentro da própria organização, a gente sabe que cada vez mais eles tentam até para inibir as atuações, fazer com que as suas ações sejam violentas para que sirvam de exemplo, mas que acabam atingindo também, muitas vezes, inocentes. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do ataque. As jovens caminham acompanhadas de mais pessoas. Elas tinham acabado de sair de uma festa. Entram no carro. E antes mesmo de todos embarcarem no veículo, os criminosos saem de um carro e, fortemente armados, disparam diversas vezes contra as vítimas. A violência fez com que até outros grupos criminosos enviassem cartas cobrando das autoridades a resolução dos homicídios e ameaçando que 3 mil homens agiriam caso isso não acontecesse. Até agora, seis brasileiros estão presos, suspeitos de atuarem a mando do PCC. A inadimplência no mundo do crime é paga com a vida. Muitas vezes, inocentes. Nós tivemos um caso de impercussão nacional da morte do filho, da filha do intendente, o prefeito, digamos assim, de Pedro Juan Cavaleiro, num atentado cujo alvo era o traficante que ela estava pegando. E outras duas acadêmicas de medicina. A organização mais temida do país quer dominar todo o território e tirar do caminho outras facções. A disputa pelo poder do tráfico de drogas é movida por guerras e mortes. É claro que a organização é muito bem estruturada, como disse, existem fundamentos, existe estatuto, existe toda uma série de regramentos que compõem a hierarquia da instituição. As peças, esses indivíduos, eles também são substituídos com uma certa facilidade. O poder de corrupção, o poder econômico acaba fazendo com que haja sempre uma troca constante. A história da maior organização criminosa começa assim. O PCC foi criado por oito presos em 31 de agosto de 1993, na casa de custódia de Taubaté, a 130 quilômetros de São Paulo. Na época, era a prisão mais segura do Estado. Foi depois de uma partida de futebol que o grupo de presos discutiu sobre a criação de uma espécie de sindicato, que tinha como objetivo combater a opressão dentro do sistema prisional. De um grupo pequeno de oito detentos, de um jogo de futebol de 1993, no Lungin com 1993, hoje nós estamos em face de uma organização criminosa efetivamente danosa à sociedade, e se alimenta do tráfico, se alimenta de crimes de lavagem de dinheiro, se alimenta de assaltos a bancos para dominar paulatinamente não só os estabelecimentos penitenciários, mas também o crime de um modo geral. Muitos acreditam que a formação do PCC foi para vingar o episódio que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru, quando policiais militares mataram 111 presidiários no pavilhão 9, da extinta casa de detenção de São Paulo. Para o procurador de justiça, Márcio Sérgio Cristiano, do Ministério Público de São Paulo, que conta a história do partido no livro Laços de Sangue, a formação da facção começou ainda antes do massacre. É anterior, naquela época o Carandiru já estava sobre influência, já havia influência do PCC no Carandiru, e ele surgiu da idealização de dois principais articuladores, os dois hoje já falecidos, o Zé Márcio Felício e o César Augusto Roriz Silva, que eles tiveram a ideia de tentar reorganizar, organizar uma associação criminosa dentro dos presídios, para que pudesse depois expandir para fora, ou então ganhar ou garantir poder para aqueles que estivessem lá dentro. Na época da criação do primeiro comando da capital, já estavam na cadeia Marcos Williams Herbas Camacho, o conhecido Marcola, e Edemir Carlos Ambrosio, o Sombra, que eram respeitados pelos demais detentos. Então eles eram assaltantes do mundo. No momento que o PCC fundou-se, o Zé Leião, que é o César, que é o Zé Márcio Felício, o Sérzinha, que é o César Augusto Roriz Silva, no momento que eles fundaram, o Marcola não estava presente. O Marcola foi se agregar depois a convite, ou por influência, do César Augusto Roriz Silva. Em 2021, um dos fundadores do PCC, o Sombra, se tornou líder da facção e coordenou rebeliões simultâneas em 29 presídios paulistas. A mega-rebelião deixou um saldo de 16 presos mortos. Meses depois, Sombra foi assassinado por membros da facção. A morte foi uma disputa interna pelo comando do PCC. O criminoso foi espancado até a morte, enquanto tomava banho de sol. o Sombra é um dos fundadores do PCC. Na época, eles alegavam que havia muitos abusos e restrição de direitos de presos, etc. E era um indivíduo ao que chegou ao meu conhecimento também com bastante ideologia, estudou um pouco de outras facções, estudou também algumas questões de revoluções e conseguiu também estruturar aí o PCC. Eram os moldes que já havia na época no Rio de Janeiro, que era a falange vermelha e veio se tornar o comando vermelho. O PCC tem um estatuto que possui 18 artigos. Os primeiros dizem que seus integrantes devem se comprometer a lutar pela paz, justiça, liberdade, igualdade e unidade, com o objetivo sempre do crescimento da organização e com respeito à ética do crime. A primeira coisa que eles faziam era matar outros presos. Então, essa legitimação de domínio através da morte e da execução não condiz com qualquer ideia de reivindicação de direitos próprios, porque você não mata aqueles aos quais você pretende ou diz que vai proteger. Então, embora essa seja uma bandeira, uma ideia que se vendeu depois, as ações que eles praticaram não demonstram isso. Porque, digamos assim, a atividade principal deles nos primeiros anos e até muito tempo depois foi matar outros presos. Ou seja, reivindicação de direitos com a execução de outros em situação igual, como dizem, não se compatibilizam com qualquer reivindicação. Com o assassinato de Sombra, José Márcio Felício, o Geleão e Cezinha tomaram o poder e passaram a coordenar atentados violentos contra prédios públicos. como colocar uma bomba no prédio da Bolsa de Valores em São Paulo. Mas os líderes do PCC perderam o trono para Marcola, nascido em Osasco, na Grande São Paulo, visto como um trombadinha e playboy por ser vaidoso. Marcola chegou ao topo do PCC e era considerado um articulador do xadrez do crime. O bandido era contra o radicalismo de Cezinha e Geleão. O senhor tem direito constitucional ao silêncio, isso não lhe prejudica. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. Playboy? Sim. Em uma audiência, Marcola nega ser líder da facção. Você faz parte do PCC? Não. É integrante do PCC? Não? Não. Também não chefiou ou coordenou nenhuma célula jurídica da organização PCC? Nunca coordenei nem chefiei conforme o Macarrão mesmo já falou que é a estima de acusação. No início dos anos 2000, os líderes acreditavam que Marcola era o informante da polícia sobre os ataques que aconteciam. Segundo as investigações, Geleão e Cezinha mandaram matar a esposa de Marcos Williams Herbas Camacho. Começou aí uma guerra. Aí eu tive um problema com esses presos que eram os líderes do PCC. Eles mandaram assassinar a minha esposa, assassinaram a minha esposa, doutora Ana Maria, que era uma advogada, e tentaram me matar também, mandaram assassinar a mim. Eu declarei uma guerra contra eles, o sistema penitenciário, cansado de ser oprimido por eles e ser extorquido por eles e ser assassinado por eles a bel prazer deles. Acabou repudiando eles. Quando eles foram repudiados, eu passei a ser visto pelo sistema penitenciário como líder do PCC, entendeu? Cezinha foi morto anos depois e Geleão morreu de Covid-19 no ano passado. Marcola é um criminoso que se destacou na época em liberdade por grandes roubos a banco e ele, dentro do sistema prisional dos anos 90 e já no surgimento do PCC, ele se aproximou dos fundadores, da liderança e, por volta dos anos, do início dos anos 2000, ele conseguiu ascender ao poder da facção. Então, é um criminoso extremamente inteligente, ele é muito bem articulado e ele conseguiu uma base de apoio, quer dizer, ele conseguiu unir essa facção em torno de si e de outros integrantes da sua confiança e mantém esse poder até hoje, dos anos 2000 até hoje e ele continua sendo o número 1 da facção paulística. Na era marcola no poder, o partido foi reformulado. Antes, existiam crimes aleatórios, sem foco. Depois, tudo era muito bem arquitetado e com objetivo. O que realmente tinha algumas questões de atentado, mas a gente via nas rebeliões e a gente via, recebia cartas, recebia reivindicações de preso brigando por algum tipo de direito que eles entendem que foram lesados, isso foi paulatinamente sendo abandonado na gestão do marcola. Então, hoje, a gente não vê mais rebelião, por exemplo, questionando algum tipo de direito do preso ao mental, banho de sol, ao problemas na alimentação ou algo parecido. A gente não vê mais isso acontecer. Com o marcola no poder, um ataque emblemático marcou a atuação do PCC. Em março de 2003, o juiz de execuções criminais e corregedor dos presídios de Presidente Prudente, Antônio José Machado Dias, foi executado. Ele tinha 48 anos. A morte do magistrado foi planejada e executada por integrantes da facção criminosa, que estariam descontente com o rigor do juiz. Machadinho foi morto a tiros em uma emboscada quando saia do Fórum de Presidente Prudente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto